Nova Gaia Nova Gaia O vosso boy Shake Autodidato até à data Na teoria ou na prática Que partica a tática Rímática, métrica e da gramática Não faço rimas a peso Peço rimas com a caneta Que segura na bolheta Para me livrar das grilhetas A vossa sociedade Sujidade que sujeita à arte Mas é palavra revolucionária Que segura o combate No cheque mata Após o empate Não me vejo empatado Contra o fato e a gravata De um vigário desmascarado Sou dono do meu mundo E num segundo sou promessa Faço rimas por peças Sentimentais não antepressa Com a ânsia do corpo Que eu toco Que só tenho ignorância Na primeira instância A importância foi com arrogância Quem corre depressa Escondo muito a mentira E para mãos cínicas Prefiro abraçar a dona Hipocrisia Cheguei aqui Estou em casa a iniciativa Pelo que via Na TV, nos jornais, noticiários Eres, era Ritmos e Pimba Era Ritmos e Pimba Há nova geração de depressão Por e-mails deprimidos As vossas bocas estão fodidas Sem contraceptivos Andam deprimidos Chupem-me com um antidepressivo Eu tenho ouvidos E a vossa boca só me tem mentido Perdão pela educação Mas estava cravado no coração Porque há cenas que só trazem problemas Na questão E quando estão A escrever o que realmente compete É a diferença pela doença Os todos querem ser valetes Ou então querem ser o Sam daqui Ter a melhor batida Mas a vossa trica Está tão batida Que já não tem medida Saco, britos da net O que conta da entrebrancidade Vocês cosmem na mãe Que vos deu a identidade Não me interessa O numerário rutinário Que tens ao bolso Passas pela minha zona Sentes logo a mola Ao pescoço Nova Gaia, grande porta Onde a luz azul nunca apaga Sotaque tripeiro Que enfrenta os dias da vida Com garra